Estamos de volta ao vivo para toda a região, pelo Facebook, pela internet e claro também pela TV, para a gente falar sobre carro, viu gente? Chegou a hora do quadro na oficina. E aí pessoal, tudo bem? Hoje o Na Oficina te ajuda a entender melhor a função da embreagem do seu carro, um dos itens indispensáveis para que o veículo funcione. Aqui no telão a gente vê a explicação do nosso engenheiro mecânico. A embreagem tem a função de acoplar e desacoplar o motor do câmbio num veículo. Uma vez que você deu partida no seu veículo e já está em funcionamento, o motor vai estar girando, trabalhando. Se você precisar colocar o carro em movimento, quem vai fazer essa função é o câmbio. E o motor é ligado ao câmbio através da embreagem. Bom, cada fabricante de veículos escolhe a embreagem mais adequada para cada modelo de carro. Tem a hidráulica e a de cabo. Inclusive no mercado existe o famoso kit de embreagem. Você já deve ter ouvido falar. Nele, alguns itens são encontrados. O kit de embreagem consiste basicamente em três componentes, né? Que é o platô, o disco e o rolamento, certo? Para carros acionados de maneira hidráulica, esse rolamento foi substituído pelo atuador hidráulico de embreagem, certo? Que é onde passa o fluido e esse atuador já faz a função do rolamento e do cilíndrio do pedal. Para evitar o desgaste da embreagem, é preciso ter muito cuidado em como você dirige, sabia? Não descanse o pé no pedal de embreagem. O pedal de embreagem é feito apenas para você acionar, trocar uma marcha e soltá-lo. Não arranque com o carro em segunda ou terceira marcha. É para isso que existe a primeira marcha. Para tirar o carro do momento de inércia, do momento que ele está totalmente parado e colocá-lo em movimento. Detalhe importante também, você não deve pisar no pedal de embreagem primeiro e depois frear. Sempre é o contrário. Primeiro você deve frear o carro e depois você pisa no pedal de embreagem para ele não afogar. Se você escutar ruídos no pedal quando for trocar de marcha, entre outros sinais, está na hora daquela revisão básica, viu? E se você é motorista, tem aquele péssimo hábito de descansar a mão na alavanca de câmbio, pode ir parando com isso, porque senão o prejuízo vai ser grande. Aqui? Não sabia. Pode falar de embreagem? Não, eu não sabia. Dirigir com o pé encostado na embreagem, eu sabia que não ficava o sistema de embreagem. Agora na alavanca do câmbio eu não sabia. O trambulador, todo o sistema de buchinha, é um sistema muito sensível. Então se você descansar a mão ali, você vai estar aumentando o peso do sistema e a vida útil, é lógico, vai diminuir. Agora a gente vai dar uma olhada nos preços caso essa peça do seu carro precise ser trocada. Anota aí então. Um kit de embreagem comum acionado a cabo custa em média 250 reais. Só o cabo custa cerca de 25 reais. O tempo na oficina é de 3 a 4 horas no máximo. Com a mão de obra, tudo ficará em torno de 300 reais. Mas se sua embreagem for hidráulica, você pagará em torno de 400 reais em um kit. Com a mão de obra, pode chegar aos 500 reais. É, pra evitar gastar esse dinheirão todo aí, se previna e continue nos assistindo toda quinta-feira aqui no SBT Interior 1ª edição. No portal de notícias, que está aparecendo aqui embaixo, tem mais dicas pra você. Semana que vem, na oficina volta. Porque aqui você fica sempre bem com o seu carro. Então acessa lá, sbtinterior.com. Você tem acesso a conteúdo exclusivo sobre o tema de hoje. A Michele Bacelar vai tocando os trabalhos, enquanto a Jéssica Tabas está comigo aqui no estúdio durante o período eleitoral. A Michele Bacelar vai tocando os trabalhos, enquanto a Jéssica Tabas está aqui no estúdio durante o período eleitoral. A Michele Bacelar vai tocando os trabalhos, enquanto a Jéssica Tabas está aqui no estúdio durante o período eleitoral.